A importância do PAF, o projeto Atletas do Futuro, visa, além de formar um atleta, principalmente o aspecto sócio-esportivo. É dar oportunidade para as crianças todas, não só aquelas que têm aptidão atlética, como para as que também não as possuem. A gente quer que o maior número de crianças aqui da cidade tenham treinado atletismo, porque mesmo que eles não forem campeões, vão se tornar o quê? Adultos saudáveis, com uma disciplina maior, respeito ao próximo, isso é o mais importante. Estou gostando muito das aulas, gosto de vir todos os dias. Ele adora fazer as aulas, não vê a hora de vir, gosta muito, e até para ele mesmo, está ajudando ele na coordenação motora dele. Estou gostando muito, estou aprendendo bastante coisa. O importante também não é só formar atletas, e sim praticar atividade física, praticar o exercício físico, que é bom para o nosso corpo e também para a nossa mente. Se desestressa, fica mais tranquilo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto